A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Glória, 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 glória. Santo, santo, santo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. A qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo? Ele é bendito e único e soberano, rei dos reis. Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível. A que ninguém viu, nem pode ver. A ele seja um honra e poder para sempre. Amém. Oh, meus amados, queridos e preciosos irmãos, vamos orar? Deus tem algo para você e para mim. Quero que você durma cheio do Espírito Santo, abraçado com Deus. Quero que Deus possa curar o seu corpo, a sua alma, as suas finanças, a sua família. Oh, Deus tem um presente para você e para mim. Estamos aqui. Deus, sempre que nós nos reunimos, ele tem propósito, né? Sempre que nós nos reunimos, Deus tem algo para trabalhar no seu e no meu coração. Como é bom estarmos juntos, meus queridos. Essa é a minha quarta live hoje, hein? É a quarta live de domingo. Não estamos cansados, não. Estamos felizes. Hoje à noite, Deus operou muito. Passou, Deus trouxe uma palavra. Oramos ali pelos irmãos, por revelação. E Deus operou milagres, Deus restaurou. E nós estamos aqui, crendo que essa unção virá sobre você agora. Essa unção de cura, de provisão, de prosperidade. Essa unção de restauração. Vai tocar papéis, documentos, né, meus irmãos? Deus, ore comigo agora e creia que algo de Deus vai te tocar agora. Ore agora, crendo que esse Deus Todo-Poderoso tem o interesse de ouvir e responder a nossa oração. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. É uma semana de vitória, de milagres, crescimento, restauração, avivamento, arrependimento, santificação. Ô, Santo Deus Poderoso. Santo Deus Maravilhoso. Santo Deus. O Senhor é lindo. O Senhor é precioso, Pai. Una a tua fé com a minha e vamos orar. Deus vai fazer algo na sua e na minha vida. Amém? Aleluia. Deus tem algo na sua e na minha vida. Glória a Deus. Pai querido, neste finalzinho de domingo, juntamos nossas forças, as brasas, juntas, se acendeiam. E queima a tua doença, depressão, insônia, dívida, vício, pecado. Nós nos unimos agora, num ato profético. E certamente, algo acontece no reino espiritual. Ossos, nervos, sangue, pele, músculos. Sofre o impacto do teu amor, da tua cura agora. O mesmo Deus que operou no culto e curou tantas pessoas ali. Libertou. Derramou vitórias. Aleluia. É o mesmo Deus que agora está tocando essa vida. Meu Deus, neste momento, aonde está chegando a nossa live, aonde está chegando a nossa oração, a tua palavra. Ela confirma que o que Deus concordar será feito. E eu concordo com essa pessoa, meu Deus. Eu concordo com o toque da tua unção. Eu concordo, Senhor. Haja luz. Haja uma semana destravada, liberada, abençoada para a tua glória. Shalom, shalom, shalom. Ó Deus, aonde está entrando essa live, está entrando a tua cura, a tua libertação infalível. A tua provisão, doze cestos cheios. Aonde está chegando essa live, Senhor. E está chegando o teu fogo purificador. Dando-nos um coração temente. Que te adora, que te percebe. Que te valoriza, que te busca. Que medita na tua palavra. Pai, eu profetizo dons, sonhos proféticos. Eu profetizo milagre, milagre, milagre. Ô glória. Aonde está chegando a nossa voz, meu Pai. Algo está acontecendo agora. Aonde está chegando a nossa voz, meu Deus. O mal está sendo queimado, retirado. Amarra as cadeias, correntes, embaraça os impedimentos. Sai, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo. Sai, é tudo mal agora. Fogo do Espírito Santo. Acabem seus pés. Haja saúde. Haja libertação. Haja provisão. Fogo do Espírito Santo. In the mighty name of Jesus Christ. Fire of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ. From the crowd to... From the crowd of your head to the soil of your feet. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Receive right now. God is touching you. God is healing you right now. In the mighty name of Jesus Christ. Oh, Lord God Almighty. We prophesy. It's written in your word. If two of us agree with something. God is going to confirm. In Matthew 18, 18, 19. And now. I agree with this person. In the mighty name of Jesus Christ. God's power is flowing. We break every chain. Every pain. Every disease. Every hindrance or blessings. We break right now. In the mighty name of Jesus Christ. We destroy every yoke. Right now. Devil, come out in the mighty name of Jesus Christ. Disappear every symptom. Right now. We destroy every influence of the darkness. Deus está te tocando, irmãos. As trevas estão saindo. As trevas estão sendo queimadas. Ou atrapalham as correntes, grilhões. Neste momento que você está aqui. Algo que está acontecendo no reino espiritual. Há um shift, uma mudança. Deus envia anjos. Deus envia unção, graça. Ou como é bom orarmos, né irmãos? Como é bom estarmos juntos. Como é bom buscar a face de Deus. Porque o que pede recebe, o que busca encontra. O que bate, a porta se abre. E neste momento, fire of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ. Fire of the Holy Spirit. We say, devil, come out, come out, come out. We say, devil, come out in the mighty name of Jesus Christ. We destroy every work of darkness right now. Now, in the mighty name of Jesus Christ. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be blessed in the mighty name of Jesus Christ. Be filled with the Holy Spirit. Receive now gifts, signs, wonders, miracles. God is touching you. God is burning every disease right now. In the mighty name of Jesus Christ. Se você crê, diga, eu creio e eu recebo. Amém, irmãos? Todo o mal foi queimado. Enquanto nós oramos, toda a raiz, todo o atrapalho. Todo o atrapalho, tudo o que estava atrapalhando, saiu, foi queimado. Amém? Vamos para uma semana de vitória, de boas notícias, de conquista, amém, irmãos? Uma semana de provisão, uma semana de surpresas, porque Deus foi à frente, né, Roberto? Quebrando as portas de bronze, ferro de ferro, hein? Querido Jesus, te amo, eu amo vocês. Uma noite de soma reparador. Durma e acorde rejuvenescido, curado. Sem insônia, sem pesadelo, né, irmãos? E Deus fez uma transfusão de sangue em você. Deus curou os teus nervos, ódio, ossos, né? Já desapareceu toda a artrite, remotoide. Já desapareceu todo o vício. Deus tocou em documentos, papéis, juízes, advogados. Fez aparecer dinheiro na tua conta. Prosperou, multiplicou bons negócios, saúde. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A todos um abraço, eu amo vocês, queridos. Jesus te abraça e te cura. Que você possa louvar o Senhor, né, Eliana? Boiana. Um abraço ao meu filhadinho, Rafael. E o teu esposo, tá bom? Fiquem na paz, queridos. Foi muito bom orar com vocês. Foi muito bom estar aqui. É muito bom, né, Marcos Dionísio? Orarmos juntos, é muito bom. Buscarmos o Senhor, né, Carla? Júlio, girls, sua esposa. Todos os irmãos aí. Pastor João. Suelen com o Bruno também estão aí, né, Suelen? Deus te abençoe. Um grande abraço, queridos. Shalom, Shalom. Obrigado por orar comigo. Foi muito bom orar com vocês. Sentir mais uma vez a unção de Deus, né, Carla? A presença de Deus. Vite, Deus te toca, Vite. Novos movimentos, Elisandro. Você que está entrando no gravado, a mesma unção, tá bom? Você que vai entrar no gravado, Gabriel Barã. Você que está entrando no gravado, receba o toque do Senhor. Deus te toca agora. Põe a tua mão na tela, receba o teu milagre. Põe a tua mão na tela, entre a minha mão e a tua mão agora. Receba o toque do Senhor. Receba a unção, doos, graças, provisão, libertação. Ô, pastor João, eu estou orando aí pela tua menina. A Fran ficou de vir no culto, hoje eu queria ungir ela com óleo. E ela não veio, pastor. Dá um puxão de orelha na Fran. Fala assim, Fran, o pastor falou para você ir lá no culto que ele ia te ungir com óleo. Ela falou que vinha e não veio, pastor João. Fala assim, Fran, faz o possível para ir quarta-feira. Traz ela aí, pastor João. Traz a Fran quarta-feira, tá bom? Eu quero ungir ela com óleo, tá? Tá bom, pastor João? Um abraço, pastor João. Manda um abraço para a Rose aí, para todo mundo aí na pizzaria, tá? Eu te amo, viu, pastor João? Fica na paz. Deus abençoe, queridos. Obrigado. Fique na paz. E aí E aí E aí E aí